Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar, Tô sabendo, Lá, 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 tudo de novo, o céu está no ar. Lá, baby! Chama, 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 chama na grande, papá! Começando é fuleirão, é partido agora, muitos pegadinhos, o povo pegando ar, coice para todo lado, será, hein, galera? Vai, Sulerano, Assung, Dali, Acum, e chame o povo no pezinho do rádio, é hoje, já começou a fuleirão, então, chama aí para ouvir pelo site, usão.com.br. Se quiser participar do meu grupo do ZapZab, manda mensagem, gravar, é o oito cinco... Nove nove oito quatro, meia nove meia nove. Ué, rapaz, meia nove, meia nove, meia nove, duas vezes! Exatualmente, doutor. Hoje eu vou falar sobre um homem que tatuou um relógio na testa para ficarem fazendo hora com a cara dele. E ainda hoje, marido flagra a mulher com o amor que bota fogo no apartamento. Tá vendo aí? O caba mal leva chifre e já acha que é o capeta. E agora eu vou ligar daquele jeito para ver o moinho do Lariado. Alô? Ô, pô, dona Aulina, tudo bom? Tudo bom, quem é? É a pessoa que tá segurando o lugar da senhora aqui na fila. Na fila? Ah! Não, não é eu não, meu filho. Hã? Eu sinto muito. Não é eu não, eu tô quieto na minha casa. Ô, eu tô aqui já, a fila tá andando, viu? Quando for pra senhora ser atendida, eu saio e a senhora entra na fila, viu? Eu não sei, eu não tenho... Você procura outra que dê o nome errado. E agora, hein? Ah, eu não tenho nada a ver com as coisas dos outros, não. Ô, dona Aulina, peraí. Nós somos amigos, viu? Você é amigo de quem, rapaz? Você é amigo de quem que eu bem te conheço. Mas a senhora não é dona Aulina, né? É, mas não tem... não só tem uma na terra, não. É, mas quando a senhora me ligou, a senhora disse pra eu guardar seu canto na fila que a senhora ia me pagar. Ô, você vai tomar na imagem, porque você não vai receber pagamento meu, 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 não. Se você tornar a ligar, eu mando chamar a polícia. Peraí, peraí. Ô, ô, já tem o chão, mas não tem o nome da senhora na fila, ó. Unha de fome, né? Ah, pro inferno, que eu não vá pro inferno, ladrão. Tu não é unha de fome, não? Vá dar esse seu c****, seu viado. Sem vergonha. Unha de fome? Você não tá rendendo correto como eu, não quer lugar em boate, vai comer desespero, vá. Unha de fome? Vai levar o telefone. Ê, mulher, deixa você ser selvagem, mulher. Mamãe, vá pro meio desespero, mulher. Chau, au, 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 muçã 1. Bigadinha, do muçã 1. Chama, chama, chama. Vamos pegar? Um, um, um. Alô? Ô, dona Celeste, era sobre herança que a senhora tava com dúvida. Aí eu tô retornando pra esclarecer algumas coisas pra senhora da herança. Herança? A dona Celeste que tá falando? É. Qual a dúvida que a senhora tá tendo sobre herança, hein, dona Celeste? Eu nenhuma, que eu não tenho herança nenhuma pra receber, você tá, não tá enganado. Pô, tá aqui herança todinha no seu nome, dona Celeste. Ah, pô, você tá enganado, viu? Foi eu, não. Não tenho herança nenhuma pra receber. Pois é que tem que a senhora ligou pro nosso atendimento, porque tava em dúvida. Eu não liguei pra saber de herança nenhuma, não, porque eu não tenho herança pra receber. Era bom, dona Celeste, a senhora aproveitar pra tirar as dúvidas, né, porque depois não tem outra oportunidade. É, mas eu não vou tirar dúvidas de uma coisa que eu tenho certeza, rapaz. A senhora quer, dona Celeste, eu mando alguém aí na casa da senhora pra esclarecer? Não, quero não, porque eu não tenho herança pra receber, você tá muito enganado. Será, hein? Alguém se enganou? Deu meu nome aí errado, porque eu não tenho herança nenhuma, não. Pois tá bom, eu vou desligar. A partir desse momento a senhora não vai ter mais acesso a essa herança, nem que a senhora queira. Que herança de quem? De quem é que tem herança aí? Tá aqui a herança de uma vaca, ela deixou pra senhora um par de chifre, um chucar e um arrumo de carrapato. Entrega pra sua mãe, que ela deve receber, né? E ela deixou também um quilo de estrumo, né, a bosta? É, como é que você diz, um quilo de bosta? Deu pra sua mãe, seu pai, pra todos seus parentes, rapaz pro inferno. Quem deixou também a herança pra tu foi o jumento chapeleto, ele deixou só a jureia e a quinta perna. Foi só que dedo pra c*** da sua mãe, estrou-se e roda então no buraco do seu c*** e rode. E vá pro inferno junto com o jumento e a c*** do jumento e sua mãe junto com seu pai, viu? Isso aí é de arrombar. Mamãe, ela disse que a pessoa só cai. A hora do moção Pigadinha do moção Ô, ô, agora eu se pego a de volta. Eu tô com o nome aqui, Loreta, Felipe. Exatamente, do... Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. E eu estou precisando falar com a Alberta. É ela? Exato. Alberta, a gente está esperando você aqui para o desfile, que você tinha marcado de vir para provar umas roupas. Eu não me recordo não de ter feito isso não. É, porque o povo aqui não gostou muito de você não ter vindo não, sabe? Fica localizado aonde? A gente está bem pertinho, a gente está em Paris. Ah, então você deve estar, pegou o número e está ligando equivocado, porque para eu ir para aí, camarada, é problema. Infelizmente eu não tenho como me deslocar para aí não. Mas Alberta, para que você inventou de marcar esse desfile? Você era longe, você não ia poder vir para cá. É isso que eu estou tentando dizer. Que só te foi um hacker que fez uma inscrição para mandar alguém, porque eu mesmo não fiz não. E como é que a gente faz agora? Porque o maquiador já está aqui, o camarim separado, o seu prato lá está aqui de alface, uma beterraba, primeiro corte, que noio, um chá de bisco e você não vem. Bem, porque eu não sou, eu moro em torno de 200 mil quilômetros daí, mais ou menos, a 3 mil. Então, para mim, eu tinha que pegar um voo para estar aí. Então é complicado. Aí é que você se engana, Alberta. não precisa pegar um voo, basta pegar uma moto, que tu não é motoboy, né, porque a moto não está aí. É, deve estar dentro do seu... É isso, motoboy? MOTOBOY! Nigéria, olha! Ela anda com a moto e com o boy, aí dá o nome de motoboy. Você já foi motoboy na sua infância? Olha lá, é porque ela só anda de jaqueta e tem uma cabeçona, só... O povo chama ela de motoboy. Corrinho! Home, homem, homem, homem! Home, homem, homem! Alô? Alô, motoboy, tá aí? Tá? Acho que tá no seu, não? Dentro do seu c... Eu tenho idade, viu? Você tá me tratando com os culambação? É nada, que se tivesse você não tinha dado essa resposta não a mim, não. Pois chama o motoboy pra eu dar uma resposta a ela. Olha, vá pra uma porra, vá tomar no seu c... Você tá cabeçando? Hehehehe! Uh! Eu tô ligado no programa do Munson! O fenômeno está no hora! Bigadinha do Munson! Puta cora! Batele, velho! Homem, homem! Pega a... Homem! Alô! É... É... Dona Zilma? É... Dona Zilma, a gente é aqui da fiscalização e o ocorrido é que a senhora cometeu infração porque a gente tava fazendo uma blitz aqui na principal e a senhora passou direto. Que blitz! Eu não passei em blitz nenhum, que eu não... Eu... Nem moto eu não tenho, eu ando de pé. Isso aí você tá passando é um trote. E nós... A gente já tem experiência quando a cidadona não para na blitz é porque ela tem alguma coisa a esconder. Eu não tenho nada... Nada a esconder de ninguém, que eu não tenho... Não faço nada errado. A senhora tem sorte que a gente não afetou nenhum disparo, que a senhora passou com mais de 180 e ainda deu o dedo assim, ó. Rapaz, me diga uma coisa, cidadão. Me diga uma coisa. Quem é que está falando, por favor? Quem tá falando é o cabo neném do Zé Jorge, hein? A senhora passou por mim muita foita. Rapaz, eu tô achando que isso aí... Isso aí seja uma friscura. Será bandido. Dona Gilma, a senhora tá achando que é trote? Eu... 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 Meu filho, desculpa eu dizer. No mundo de hoje que a gente vive... Oh! Às vezes a gente... Quase todo dia... Um... O bicho... Não pode chamar de bicho. Um... Mas o bicho passa cada ligação para os telefones... Que dá ódio e revolta. Hum... Agora o senhor desculpa que eu vou desligar. Mas Dona Gilma, não era nada demais. Eu sabia disso. Eu vi a senhora se coçando. Aí eu pedi para a senhora parar para saber se era sonha. Olha, agora você vai para p**** que lhe pariu. Quando você pegar um telefone alheio, você saber para onde é que... Sonha? Meu telefone. Hum... Você vai para p**** que lhe pariu, seu bandido ladrão. Hum... Alô? Pode falar, sonha. Que é muito é bandido. Ah, mas eles já estão me coçando. Todo dia só eu falar com a senhora. É a coisa pior do mundo. É sonha. É a pessoa... É esse negócio de telefone que o bandido só fala... Sonha. Só ouça a fala. A gente não vê a pele e o rosto. A senhora se coça com carta de telha. Você vai para p**** que lhe pariu, se você não tem o que fazer... Vai para p**** que lhe pariu. É isso, sonha. Viu? Deixa de ser cletino. Fica aqui espalhando as coisas... Sonha? A pessoa culpada e essa miséria. Pega um gato para te coçar. Eu vou... Olha... Pode ter certeza. Eu vou puxar na internet quem é esse bandido. Sonha? Não é o bandido. Vai puxar? Engere... Olha... Tchau, uau, 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 almoção. Vigadinha, almoção. Exatualmente. Eu vou dar agora para... Ingete. Ingete... A Jala? Ela é conhecida como caçapa. Eu vou dizer que ela faz parte da geração Y. Ela? Ela é igual aquele animal vegetariano. Alô. Alô, Ivete? Eu mesmo. Ivete, analisando aqui o sistema. A gente chegou a conclusão que você é da geração Y, né? De quê? O sistema analisou seus dados tudinho e viu que você é da geração Y. O que que é isso? Você não sabe não que é geração Y? Eu mesmo não. De nada não. Oi? A geração Y? A geração Y? Você me pediu para fazer o levantamento de qual geração que era? Não, eu não. Que foi eu não. A gente achou estranho e achou que você mentiu da sua idade. Porque a geração Y é esse povo mais novo que mexe com tecnologia, tá entendendo? Com smartphone, com tablet, entendeu? Entendeu? Eu vou passar para a Belmina aqui para lhe explicar isso. Que eu mesmo não estou... Isso aí é para saber se é da geração Y, né? Não. Mas não foi eu que... Mas não foi eu que fiz. Eu não sei nem o que é isso. A geração Y. Seu menino não sabe não. Olha, eu perguntei... Eu vou... Perguntei para você o que é isso. Pois nem ele não sabe. Ele que fica mexendo com a internet aqui, nem ele não sabe. E ele não é dessas coisas também não. Pois, Ivante, a única coisa sua que a gente achou que é geração Y foi porque você usa um nickname, né? Tem um apelido aqui no seu sistema. Bom, como é que está meu apelido aí? Aqui está dizendo no sistema que você é conhecida como caçapa. Caçapa? Você é uma bola dois, né, caçapa do meu? Respeite, seu cabra. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. A minha bolsa é uma guia, ai, 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 ai. Vai ser o porta-voz do presidente. Alô? Alô não, me diga onde é que tá a caçapa? A caçapa tá dentro do teu c**** fresco, ele vai ficar c****. Ei, tu é da geração, isso, tu me respeita, viu? Respeita o c****, pra tu querer respeito, tu tem que respeitar os outros, vices frescos, fuleiro. Tome no c****, sou c**** de asa. Por que tu não procura o que fazer? Se tu não tem o que fazer, se vir de mulezinha lá pra eles, vices frescos, safado. A hora do moção, o fenômeno está no ar. Bicadinha, tu não sou. Loh, Loh, Loh. Chama. 어떻게 liga? Diga! Opa! Dziękuję! Alô, Cida! Quem é? Cida, é que eu tô ligando! É pra fazer assim!!! Desculpa, não é por tudo, mas é pra fazer só uma cobrança! Você não sabe? Cobrança o quê? Eu não devo nada a ninguém, graças a Deus? Não, eu tô só ligando. Porque o pessoal sempre diz assim. Quando não tá pagando, eu pudendo pagar. Diz que não tá pagando. Só a memória de quem tá devendo, a pessoa sempre esquece. Aí eu queria saber o dia que você vai pagar. Pagar o quê? Hã? Pagar o quê? O débito da senhora. Que débito? O débito que a senhora tem aqui com o nosso conglomerado de lojas. Eu não devo a vocês, não. Não sei nem quem é você, meu. Você não me deve, não? Quem é você, então? Eu sou o Caio Paz Mendonça. Você não tá lembrado de mim, não? Oi? Lindo de ver, aqui é moca. Como é? É sobre o débito. O débito de quê, nosso? Fala. É o débito que você prometeu. Vim aqui fazer uns tripetites pro velho meu pai, pro mosquito. Sai da peraba dele e passou a viria. E até agora você não veio pagar. Vai tomar no seu c****, você vergonha. Quando vem, paga os quinhentos reais que você ficou devendo na macaxeira. Oi, vai tomar no seu c****, filho de rap***. Paga os quinhentos. Devo a você. Sei nem quem c**** é você. Eu sou cobrador. E agora eu vou ligar pra Eunice. Eunice? Ela é conhecida como roxa. E agora eu vou ligar pra você. Vou ligar. Você que o sol tá russa por volta. Ah tá! Você que um estudo no Reino Unido mostrou que cheirar bufa pra vir enquanto a câncer a ver se é tacar dito e demência. Ai é? Ah tá! Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Alô? Opa! Tudo bom? Tudo bem. Eunice, é? Aham. Eunice, a gente queria dar uma palavrinha com a senhora sobre um estudo científico. Um estudo? É, um estudo científico que foi feito no Reino Unido e que mostra que a pessoa que cheira pum é bufa, tá entendendo? Sim. Hahahaha. Previne câncer, AVC, ataque cardíaco e demência. Hum. Você acha isso aí que acontece mesmo? Eu acho que não. Eu acho que não. Não sei não. Pra mim, na minha opinião, não. Porque Eunice, tu acha que cheirar pum não previne essas doenças? Mas quando a gente solta um vento dentro de casa, o outro já sai correndo com medo do fedor? É, por isso que o povo me conhece como roxa, né? De tanto certo é esses ventos. Como é? Roxa. Ehehehe! Não, a gente... A-a-a, e-a-e-a, e-a-a-Einálios. Esses ventos? Oh, que má... Horrindo. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-de chorar a bufa daquela senhora nenhuma. É Nani! Isso não faz, nunca! Mãe Nani! Mãe Nani! Alô! Alô, queria falar com Rocha! Tá a b****** da sua mãe aqui! É o que homem? A b****** da sua mãe tá aqui! Homem, não é assim não viu? Não é assim um c****** rapaz! Rocha tá na b****** da sua mãe! Aonde? Rocha tá na b****** da sua mãe, quem tá dizendo sou eu! Seu c******! Traga pra cá! Pai, tu sabe o que tu tá falando? Tô já falando que a p****** da sua mãe, que que tem o que tu tá falando? Já fala os atras, traga pra cá pra tu ver a cabecinha da roxinha pra ela? Tu der as costas pra mim, tu vai ver como eu sou homem! Isso aí, atrasalho, tu sois homem o que? Arrombado, tu sois muito é fresco, rapaz! Rocha não acha! Ô bicha atribuida! Ó pegada de amostro! Ó carro bruto! Não vai embora! Continua em Fullerange lá no site, vai lá por aqui! É um K, é um B, é um O, se... Caboche! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!